Fala um pouco dessa partida de hoje, estreando na Copa da Federação e já com vitória. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade e parabenizar o trabalho que está sendo feito. E falando a respeito da partida, nós sabíamos a dificuldade. Uma equipe que vem crescendo no cenário do futebol set da grande Florianópolis e com um bom projeto. E sabíamos a dificuldade, a gente conseguiu impor o jogo e automaticamente a vitória veio. E hoje é 51 vitórias sem perder. Isso mostra a força da equipe. O que tem esse metropolitano aí que é a sensação do futebol set? É a equipe a ser batida no estado, no futebol set? O Luiz ali conseguiu formar um elenco muito forte. Nós não somos apenas um time, nós somos um elenco de 25, 30 atletas. Então a gente consegue, durante as partidas, fazer substituições que mantêm a altura da equipe durante a partida. Isso faz o diferencial. Além da qualidade, é claro que nós temos os melhores, se não os melhores, mas quase que os 25 melhores da região aqui, junto com a gente no BMH. E o Rodrigo Rocha sempre jogou futebol set ou chegou a jogar futebol de campo? É um eixo profissional? Fala um pouco da tua carreira. Pô, minha carreira começou em 98, né? Sou formado no Internacional de Futebolet, né? E atuei durante 15 anos como atleta profissional. E esse ano, metade do ano passado, eu resolvi encerrar minha carreira mesmo e focar somente no futebol set, né? E graças a Deus está sendo uma boa vitrine para mim. Agora seleção, BMH, com títulos, né? Porque é muito prazeroso para a gente estar com o BMH aqui. Não só vencer, é claro que é muito importante, mas estar junto com a rapaziada ali que é super legal, homens de bem, né? Então é sempre prazer estar aqui. Aproveitando aí a oportunidade, eu queria agradecer alguém, mandar um abraço. Pô, cara, eu queria agradecer ao Luiz, Darly e o Cacu, que são os caras que comandam ali o BMH, né? Porque o trabalho que eles fazem não é só aqui no domingo, é durante a semana toda, sempre pensando no melhor, sempre dando o melhor pra gente, pra que a gente possa vir aqui com prazer. Porque hoje, por exemplo, um domingo de 30 e poucos graus, você deixar a família em casa, né? Deixar de ir pra praia, deixar de curtir um final de semana e estar aqui, então tem que ser um negócio bem feito. E isso a gente faz com prazer absurdo. E isso deve-se a eles, a essas três pessoas aí. E isso deve-se a eles.